Olá! Vamos continuar hoje a nossa aula primeira, que foi sobre a função soma-si. Hoje será sobre a função soma-si-s. Essa função no Excel, nessa fórmula, ela retorna a média aritmética de todas as células que satisfazem múltiplos critérios. Como assim? A sintaxe dela é a seguinte. Média-si, abre parênteses, intervalo da média que eu estou a querer. Porto e vírgula, intervalo 1, critério do intervalo 1, critério do intervalo 2, critério do intervalo 2, e assim sucessivamente. Perfeito? Ou seja, essa função só vai dar o resultado, você sabe, se você vai, é concomitantemente, simultaneamente, ao mesmo tempo, todos esses critérios de intervalos. O intervalo média é uma ou mais células a serem usadas para o cálculo da média, incluindo números ou nomes, matrizes ou referências que contêm números. Os intervalos 1, 2, 3 e assim sucessivamente, podem ir até 127 intervalos, para avaliação dos critérios associados. Os critérios 1, critério 2, etc. são de 1 a 57 também, né? Na forma de um número, de uma expressão, de uma referência de célula, ou um texto que define quais células serão usadas para calcular a média. Por exemplo, esse critério pode ser expresso por um número 123 puro, número 87, entre aspas, maior do que 99, entre aspas, maçãs, entre aspas, ou a célula H41. Portanto, é muito potente esse comando do Excel, para o cálculo da média, porque ele trabalha com múltiplos critérios, né? E esses critérios, multiplicidade, ajudam bastante para que a gente possa tomar decisões, né? É um comando também muito usado na estatística, na matemática em si. Agora, a gente preparou aqui um exemplo lá do tutorial do Excel, para a gente, justamente, ter uma visão mais ampla do comando, da função, né? Exercício. Aqui a gente colocou o estudante, o nome do estudante, a nota do primeiro TEC, a nota do segundo TEC e a nota do exame final, perfeito? Nós temos aqui uma nota incompleta, né? Então, essa nota, ela não existe, perfeito? Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver o primeiro exercício. Qual é a média da primeira nota do TEC, entre 70 e 90, para todos os alunos? Ou seja, eu quero calcular a média de todos os alunos que tiraram entre 70 e 90. A pontuação marcada como incompleta não está incluída no cálculo, porque não é um valor numérico, não é conhecida, portanto. Aí, a gente vai aqui, né? A gente coloca igual, média, aí o Excel já mostra aqui alguns comandos, a gente vai escolher o média CS, que é esse aqui, perfeito? Então, esse comando aqui, média CS, aí a gente vai colocar, né? O primeiro parâmetro, o primeiro parâmetro, no caso, a gente vai escolher, ele quer a nota do teste entre 70 e 90 para todos os estudantes. Então, é a primeira nota do teste, é a nota do primeiro teste aqui. Então, é daqui até aqui, perfeito? Do B2 ao B5, ponto e vírgula, aí eu quero saber, maior do que 70 e menor do que 90, por exemplo, maior do que 70 e menor do que 90, certo? Aí a gente vai digitar os comandos, olha. Aspa, o símbolo de maior, 70, fecha aspas. Mas antes, a gente tem que fixar o primeiro intervalo, que é o próprio nota do primeiro teste, vai ser de novo isso aqui, perfeito? Não podemos esquecer, ponto e vírgula, então vamos, maior do que 70, perfeito? Aí ponto e vírgula, vamos seguir um critério, ele quer que esteja também menor do que 90, mas é na mesma faixa, nota do primeiro teste, ponto e vírgula, aí vai ser menor do que 90, ó. Menor do que 90, ó, e fechamos 40, perfeito? Olha, 80,5, exatamente, se a gente pegar, o que é que tem maior do que 70 e menor do que 90, né? É 75 e 86, perfeito? 75 e 86, se a gente quiser aqui embaixo, olha, 75 e 86, são os dois critérios. Então a gente vai tirar a média, igual, média desses dois aqui, 80,5, o Excel já fez automaticamente. Vamos para o segundo exemplo, né? Qual é a média da segunda nota do teste maior do que 95 para todos os alunos, né? Então, maior do que 95, olha, é do segundo teste, é essa daqui. Então, a gente vai, igual, a média, a gente escolhe aqui, média desses, aí a gente coloca o segundo teste, o segundo teste é aqui, ó, essa faixa, ponto e vírgula. Mas como ele quer que seja a nota do segundo teste maior do que 95, então continuamos o segundo teste, o intervalo primeiro, ponto e vírgula. Então a gente coloca maior do que 95, que é apenas um critério, ele quer apenas esse critério, né? Vai ser mais fácil do que o exercício anterior. Fecha, pareça, não dá o enter. Deu dividido por zero, por quê? Vamos ver. O segundo teste não tem nenhuma nota maior do que 95, então ele não encontrou, certo? E o terceiro e último teste seria a média da nota final do exame maior do que 80 para todos os alunos. Então ele quer todos os alunos, qual é a média deles, ou seja, eu conto a quantidade de alunos, somo as suas notas e divido essa somatória da nota pela quantidade de alunos. No segundo teste, no exame final, maior do que 80. Então a gente vai... Só que aqui eu tenho um incompleto, né? Esse incompleto não entra, né? Não entra no cálculo, né? Então a gente vai colocar aqui no caso, vamos até igual, média, Cs, A imprante marca do D2 ao D5, né? Que é a faixa correspondente. E o D2 marca, como é só nele, também volta para o primeiro intervalo, D2, D5. A gente pode dizer, por exemplo, Que é maior do que 80. Vamos ver aqui. Maior do que 80. 87,5 é a nossa resposta. Pessoal, obrigado pela atenção. Pratiquem esse comando, né? Continuem a avaliar o nosso canal e mandem seus comentários. Nós vamos ao nosso canal. Obrigado.